A tua mão tem cinco dedos para te servir Para não os esqueceres vamos todos repetir Tenho o dedo, o nindinho e o anelar O médio indicador e o polegar Tenho o dedo, o nindinho e o anelar O médio indicador e o polegar A tua mão tem cinco dedos Para te servir Para não os esqueceres vamos todos repetir Tenho o dedo, o nindinho e o anelar O médio indicador e o polegar Tenho o dedo, o nindinho e o anelar O médio indicador e o polegar Tenho o dedo, o nindinho e o anelar